Muito bem galera, vamos lá então, começando mais uma partida. As apostas para essa luta estão fechadas agora, acabou-se, o que era doce, já era. Temos aí 71% de apostas no Martins Lamb contra 29% no Sr. Colossus. É agora, Serenja 2, Bela. Muito bem. Aonde iniciado ali, Martins com seu escudinho para cima, tranquilaço, sem pressa. Primeira lança jogada, arraste o Niken ali para cima dele, defendido sem problema nenhum. Olha assim a rigidez, grebezinho, o Martins dá um passeio pela passarela, vai, volta, joga ali uma escudada na boca da feiticeira, puxa o grebe e já tem a primeira vantagem na mão dele. Foi para cima ali com a bicuda, a feiticeira tenta pular nas costas, mas cai nos braços do Martins, como prolongado, foi, meu amigo, eu já ia falar que pode ser que ele finalize, mas depois daquela lambida que ele deu ali com a espada, o HP da feiticeira sumiu completamente. Não tinha a mínima chance dela segurar esse dano. 1x0 para o guerreiro que espera ali pacientemente o pulo dela nas costas e já pega pelo pescoço, joga no chão, chama de meu amor e passa a espadada. Vamos para o segundo round. 1x0 para o guerreiro. Tem que ser a ver com o buff da Wakeman agora, cheia de vontade. Martins toma alguns hits ali, mas por enquanto nada muito preocupante. Mais um grebe ali da feiticeira que não conecta, ele vai para cima com o Shift F, a feiticeira defende de boa. A feiticeira vai pegando pelas costas e pouquinho em pouquinho dela vai machucando o garoto. A feiticeira continua ali de pouquinho em pouquinho, tentando quebrar a defesa do guerreiro. Tantativa de grebe do guerreiro ali, estava muito longe, foi para o chão. Erupção conectada, guerreiro no chão, V puxado, primeira vantagem para o Colossus. Viu mais agressivo agora, conseguiu tirar um pouquinho ali o Martins do eixo. Ele vai dar uma dúvida na cabeça de novo. Chegamos ao minuto, Martins vai tomando a foissada ali, foi sentindo o dano. A feiticeira já puxa os corvinhos. Martins, por enquanto, agora fica totalmente na retranca. Mais um deu uma fita na cabeça dele. É, o Martins tinha começado meio empolgado. Nesse round agora já deu uma recaída, já deu uma retraída. Foi para cima agora, tentou greve. A feiticeira vai nas costas, jogou no chão, explodiu o garoto. O Grim Reaper ali na defesa estoura o bloqueio do guerreiro. Ela aproveita rapidamente para pular nas costas, dá um empurrão. E detona o restante de HP que ele tinha. Ela percebeu ali que a foissada estava quebrando a defesa. Vemos aqui onde a defesa é quebrada. Ela vai nas costas rapidamente. E leva para casa o round. Partida empatada, um a um. Temos um buff da Awakening de novo na mão já da feiticeira. Olha o Triumafidu ali. Meu amigo, olha o dano em cima. Um estouro. O guerreiro vai passando mal agora. Tomou duas lambidas ali nas costas. O HP já secou. Ele sai desesperado pela vida dele. Corre, guerreiro. Corre que está complicado. O dano está chegando. Guerreiro ali consegue recuperar um pouco do fôlego. Tomou dois tapas no início. Já sentiu ali a pressão. Shift X está no chão. Não tem jeito. V puxado. O guerreiro vai perdendo totalmente o controle da batalha. Já começou acelerado no segundo round. Ficou totalmente na retranca. Ele vai para cima agora. Conseguiu a rigidez. Entrou com tudo. Conseguiu um grab. Está tudo igual agora. Nenhum dos dois mais tem um escapar nas mãos. O feiticeiro tomou ali. Meu Deus. Que vacilo agora do guerreiro. Foram dois razen e shurikens para cima dele. O empurrão entrou. A feiticeira não perdoa. Vacilou ali tentando se movimentar no razen e shurikens. Tomou um empurrão. Tomou o shift X. E logo em seguida aquela foissada. Aquela lambida de qualidade. Que acaba com o HP completamente do Sr. Martins. 2x1 para o Colossus.